Sejam bem-vindos a Porto Seguro, estamos sobrevoando agora a Avenida do Descobrimento. Aí é a Praça da Bandeira. No último vídeo eu fiz um voo noturno aqui nesta mesma Avenida, mas hoje o roteiro é mais completo. Vamos fazer a travessia de Balsa para Arraial da Ajuda e também dar um pulinho lá no Centro Histórico. A travessia de passageiros e pedestres custa R$ 5,40 e veículos custa R$ 24,75, sendo que o pedestre e o passageiro não pagam a volta a Porto Seguro. Deixe esse carro grande entrar. Bora. Não pode não. Tinha um pouco de carro que quer entrar logo. Vai em pé? Ah, lá do outro lado tem banquinho. É, mas deixa os carros encostarem que a gente já passa por no meio dos carros. Entra aí para essa parte de dentro, que aí os carros estão entrando aqui, ó. No segundo dia, fizemos a travessia nessa balsa que só leva pedestres. Vamos lá para a fuga. Vamos para a frente. Para a frente é melhor. Bom dia. Bom dia. A travessia é bem rapidinha, cerca de 10 minutinhos. Bom dia. Tchau. Bom dia. Chegamos ao Centro Histórico de Arraial da Ajuda. Essa é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Ajuda. Já está olhando onde vai gastar esse dinheiro aqui em Arraial, Brasil. Obrigado por assistir até aqui e já deixa aquele like e se inscreve no canal, pois ajuda a gente bastante. E no próximo vídeo, nossas aventuras no Eco Parque de Arraial da Ajuda. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri